Música Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, muito bem-vindos, né, primeiramente a todos aí, a nossa primeira atividade da Secaut 3. As palestras, então, hoje, exatamente, nesse exato momento, será sobre a inteligência artificial, com ela, que é professora, doutora em sistemas inteligentes, a professora Alessandra Bonato. Ela é formada em matemática pela UFMS, e o mestrado e doutorado dela foi em sistemas inteligentes pela UNESP de Ilha Solteira. Então, professora? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Queríamos agradecer, então, a presença, né, do você ter disponibilizado um tempinho aí para estar conversando com a gente. Vai ser basicamente um bate-papo, né, professora? As pessoas vão poder mandar mensagem para você, para a gente, perguntas. Não, tudo bem mesmo. Certo, certo. Aí, está muito quente, professora? Está bastante. Aqui está complicado mesmo. Bom, mas sem mais delongas, professora, deixa você fazer a apresentação, tudo bem? Aí, qualquer pergunta ou dúvida, assim, que surgir durante o... coisa, eu vou estar fazendo um ponto aí com a senhora, fazendo, mostrando as perguntas para a senhora, tudo bem? Tudo bem, combinado. Está sempre. Obrigado, professora, fique à vontade. Eu que agradeço. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Como eu já estava conversando com o professor aí. Eu agradeço muito o convite para vir aqui falar com vocês sobre inteligência artificial. É óbvio que a gente tem muita coisa enquanto se trata de inteligência artificial, tá? Inclusive, assim, é um assunto que, devido à nossa pandemia, que a gente realmente lamenta por muitas coisas, foi um assunto que começou a ser muito mais discutido devido à sua viabilidade, né? Então, o trabalho com inteligência artificial hoje é um trabalho muito aprofundado, inclusive, né? Nas diversas áreas aí. Então, eu vou passar para vocês alguns pontos principais, a gente vai conversando aí, vocês podem colocar as perguntas, tá? E a gente vai respondendo. Então, como o professor falou, meu nome é Alessandra, né? Trabalhei com inteligência artificial mais aprofundadamente quando eu fiz o meu doutorado, né? Mestrado e doutorado. Depois a gente só vai fazendo pesquisas e, na verdade, eu sou apaixonada pelos instrumentos tecnológicos, tá? E eu gostaria até muito de ter oportunidades maiores, né? Porque, hoje em dia, a tecnologia, ela é ampla. Mas a gente tem que ir devagar com algumas coisas aí, né? Então, eu coloquei aqui, olha, num primeiro momento, esse bonequinho aí questionando o que é inteligência artificial, tá? Então, esse quadradinho aí é o símbolo, então, um dos símbolos utilizados para inteligência artificial, né? Escrito em inglês aí. Então, o que vinha sem inteligência artificial? Hoje a gente tem tantas coisas, tanta tecnologia veio acontecendo desde 1950 para cá. E a pergunta que todo mundo faz quando quer estudar inteligência artificial, o que ela significa? Na verdade, o que a gente tem? Que trabalho é esse? Onde que a gente enxerga essa inteligência artificial? O que é inteligência? E como ela é artificial? Tudo isso, a gente... São questões que a gente se depara com todas as pessoas. E aí todo mundo pergunta muita coisa, porque realmente é algo extremamente complicado, porém extremamente comum no nosso cotidiano, tá? Então, a gente pode dizer de um modo grosseiro assim, que inteligência artificial, tá? Eu vou falar do modo mais generalista, que algumas definições tratam muito mais da ciência da computação, né? Mas eu vou tratar do modo generalista, porque a gente vê que hoje não é só assim. Então, a gente pode dizer o seguinte, que é a capacidade que a máquina tem de produzir competências semelhantes à do ser humano. Então, o nome inteligência artificial vem da nossa inteligência humana, inteligência real, né? Então, o que a gente começa a trabalhar? Como é que a gente vai trabalhar com essa inteligência artificial? Como que ela surgiu? De onde que ela veio? Como que alguém se inspirou para que ela fosse desenvolvida? E aí eu coloquei meio que para satirizar um pouco, né? Hoje em dia a gente está vivendo num momento complicado, mas é, como a gente discute ao mesmo tempo, é bem bacana que nós temos oportunidades que antes não teríamos se não fosse a inteligência artificial no nível de ciência que nós temos hoje. Aí eu coloquei aí, talvez vocês mais novos aí não vão conseguir lembrar esse desenho aí dos Jetsons, né? Então, os Jetsons, ele vem em contrapartida dos Flintstones, que era da época das pedras lá, né? E os Jetsons era do futuro surreal, uma época aí, né? Onde tudo acontecia com muita tecnologia e hoje a gente está vivendo coisas muito parecidas. Então, é muito comum o pessoal colocar essas charges aí nas redes sociais. Então, eu trouxe isso para a gente tentar fazer essa linha de raciocínio, né? Não é tão atual assim, mas naquela época que o desenho surgiu, já tinha esse pensamento sobre o que a gente vive hoje na relação da tecnologia, tá? Então, isso daí não veio do nada. Muitas coisas a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Então, quando se fala em inteligência artificial, faça sempre um paralelo. Quando eu falo máquina, não necessariamente a gente tem um robozinho, tá? Porque as pessoas confundem, todo mundo enxerga a inteligência artificial como sendo aquele robô que vai desempenhar determinada atividade, né? Então, quando eu disse do modo bem simplista o que era a inteligência artificial, pode ser que a gente trabalhe com uma máquina, por exemplo, sentada atrás de um computador, né? Então, é aí que a gente tem também o que eu digo de máquina desenvolver alguma coisa, tá? Ela vai fazer o aprendizagem, raciocínio lógico, então não precisa ser exatamente o robô. Mas uma das discussões que sempre acontecem dessa relação de inteligência artificial com a inteligência humana é fazer esse paralelo como tem aqui nessa figura, né? Então, nós temos aqui, olha, no lugar do cérebro aí, um processadorzinho, né? Então, vai fazendo esse paralelo. No coração, a gente tem outro sisteminha aí e tudo vai se desenvolvendo. Então, a gente também pode ver que muitas abordagens a indústria cinematográfica fez dessa relação de inteligência artificial. E todas elas dizem respeito também, a maioria das coisas, da utilização desses robôs, né? E nelas, em alguns filmes como Iá, Superinteligência, que acho que é o mais novo, que foi do ano passado também, a gente pode ver que tem lados positivos essa tecnologia, né? Esse avanço tentando simular o processamento cerebral humano, tá? Mas tem a sua parte negativa também. Porque, assim como qualquer coisa na humanidade, tem sempre o seu lado bom e seu lado ruim. Depende de nós escolher o lado bom, né? Mas, infelizmente, nós temos aí algumas pessoas que não gostam muito de andar pelo caminho correto, né? Eu vou falar disso até um pouquinho mais adiante aí. Deixa eu colocar aqui. Então, eu coloquei essa imagem aí pra vocês, pra gente poder quebrar um paradigma, né? Como eu disse sempre, o pessoal define inteligência artificial como uma área da ciência da computação. É e não é, tá? Porque não somente a ciência da computação trabalha com inteligência artificial. Muito pelo contrário. Eu sou muito contra essa questão de fazer divisões da ciência em áreas, tá? Assim, quando a gente fez o estibular aí na vida, né? É humanas, exatas e biológicas. Então, a gente tem aqui nessa, nesse emaranhado aqui de ciências, digamos assim, filosofia, sociologia, psicologia. Ah, a humanas tá no meio da inteligência artificial. Lógico. Porque a gente precisa estudar o quê? O comportamento social. Como é que a gente vai simular uma inteligência humana via uma tecnologia, ou seja, um computador ou coisa parecida, se a gente não souber o que tá acontecendo? Então, não tem como dizer que é só exatas, né? Ciência da computação e matemática só. Lógico, a base de desenvolvimento da inteligência artificial é pautada nessas ferramentas. E isso é muito importante. Então, quem... Ah, mas eu gosto de inteligência artificial e não gosto de matemática. Tá, então a gente gosta de usar inteligência artificial. Mas aí eu quero propor alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. E a gente precisa de todas as áreas, tá? Então, isso quebra um pouco aquela história de que aí eu sou da área tal, de humanas eu não gosto de exatas, eu sou de exatas, eu não gosto de humanas, eu não gosto de biológicos porque eu sou de humanas. E de onde entra a biologia aí também, né? Biologia e neurociência, que eu coloquei aqui mais embaixo, né? Em tudo, tá? Porque se a gente tá simulando o comportamento humano, nós temos que estudar a biologia humana, né? Então, praticamente o que a gente faz aí na inteligência artificial é ciência. Eu, particularmente, isso aí é uma coisa minha, eu não gosto muito de dividir essas ciências, não. Porque não só na inteligência artificial como em outras coisas, a gente sabe que tá caminhando tudo interligado. Então, a gente não tem como dissociar. Sempre a gente vai trabalhar com alguma coisa, né? Então, o importante pra gente saber disso tudo é vida. Eu vou construir algo artificial porque eu tenho um real. Então, é daí que vem esse termo. É artificial, é algo que vem baseado no meu real, tá? Então, como é que eu vou produzir essa inteligência usando uma máquina? Como é que eu vou programar essa inteligência? Eu preciso saber o que acontece no meu modelo real. Então, como que o meu modelo real se comporta? Tá? Pra eu fazer essas transmissões aí, passando, né? Isso pra... pras máquinas, como a gente diz. Então, quem que nós somos nesse mundo aí? Eu coloquei aqui, pra aproveitar um pouco a questão dessa união que eu digo, né? Das áreas aí, que pra mim é chamado de ciência, não tem área não, é tudo junto. Então, eu coloquei um questionamento que um filósofo, Mário Cortella, coloca aí, né? Você sabe com quem está falando? Então, como é que você vai trabalhar com inteligência artificial se você não se conhece como indivíduo? Aí ele coloca ali, ó. Você é um entre 6,4 bilhões de indivíduos pertencentes a uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies classificadas, que vive num planetinho, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis que vai desaparecer. Olha que coisa pesada, né? Um número de milhões, bilhões aí, coisa pesada. Então, isso mostra um pouco da nossa pequenez em relação ao nosso universo. Porém, essa pequenez que a gente tem aí, é dela que sai tudo que é de fantástico, que traz a nossa inteligência artificial. Olha como a gente tem um paralelo aí, né? Como é que a gente trabalha. Então, quem é que é essa... Nós somos, na verdade? Aí eu coloquei essa imagem aí, pra gente refletir um pouco, né? Então, olha o tamanho da Terra aqui. E nós estamos ali, ó, perto aí onde tá a setinha, né? E nós estamos ali dentro. Nós quantos? Muitos! Quase 7 bilhões de pessoas aí dentro. Tá? E cada pessoa tem um comportamento. Porém, o ser humano tem características comuns. O que difere em relação ao comportamento é essa área de humanidades. Tá? Então, não é só a biologia que a gente tem que saber também. Se a gente quer simular um comportamento humano, ou seja, que faça uma determinada função, mas essa função tem, por exemplo, uma variável emocional aí no meio, a gente precisa entender como isso funciona dentro do cérebro humano. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente é muito pequeno, como o Mário Cortella colocou aí, né? Ele até termina falando assim, tu és um vice-treco do subtroço. Pra dizer o quê? Que nós, num referencial de universo, nós somos muito pequenos. Então, quem que é a inteligência artificial no referencial humano? Tá? Porque aí a gente tem, não pode ser colocado em pé de igualdade essas coisas. O pessoal coloca muito em pé de igualdade aí e acaba menosprezando a inteligência humana. Mas quem criou o artificial foi o humano. Tá? Então, eu bato sempre nessa tecla aí, pessoal, de que nunca a gente vai conseguir construir algo que seja tão complexo quanto o ser humano. Eu ouso em dizer se nunca. Por quê? Porque nós precisamos desvendar ainda quem é o ser humano em sua totalidade. Tá? Ao mesmo tempo que nós temos que nos colocar na nossa pequenez do universo, em relação ao universo, nós temos que colocar a nossa grandiosidade em relação a tudo aquilo que nós mesmos desenvolvemos. Então, eu coloquei aí, olha, que é um pessoal trabalhando aí, né? Um cérebro todo bonitinho. E fiz a seguinte questão que eu gostaria até que de repente, sei lá, se vocês quisessem participar aí, será que usamos 100% do nosso cérebro? Ou seja, todo o cérebro que tá aí, tudo que a gente tem aqui dentro da nossa caixa craniana, a gente usa, será? E aí, hein? Como é que a gente vai responder isso? Acho que não, então. Muito bem, Juliana, acho que não. Esse acho que não, que ele respondeu aí, que tá interagindo com a gente, bem bacana, né, pessoal? Vamos interagir também, que a gente vai respondendo. Se eu conseguir responder, a gente vai respondendo. Tá? Então, o que a gente pode dizer? Olha, ninguém usa nem 10... Ah, muito bem, Pabllo. Pabllo chegou numa coisa que a gente ouve muito, tem muitas publicações de jornais, assim, muitas notas, né, na internet, em alguns sites e tudo mais, que se fala desse uso de 10% do cérebro apenas. Tá? Mas esse é um tema bastante complicado, lembrando daquilo que a gente falou. Tá? Teve alguém aí que colocou também, eu acabei perdendo o nome, tá? Que a gente usa. A gente pode dizer que sim e não. Tá? Vamos responder isso aí. Por que que é essa, esse questionamento dos 10%, tá? Não passamos de usar os 10%. Lembra? Volta lá naquilo que eu falei. Nós temos a ciência, né, que hoje nós conhecemos como as três áreas, a gente pode dizer distintas aí, que tem que ser estudada no cérebro humano. Então, enquanto a sua fisiologia, tá? A fisiologia do cérebro humano em relação a todo o restante do nosso corpo realmente funciona a 100%. Tá? Nós temos as atividades neuronais trabalhando em 100%. É isso que tá dizendo. Ou seja, as ligações, as funções, e a gente sabe que o cérebro comanda, a gente estudou lá na biologia, né, no ensino médio, que todo mundo que fez ensino médio, a gente sabe que a biologia mostra que o sistema nervoso que é quem comanda o restante do nosso corpo, né? Então, nesse caso, sim, a gente tem, em relação à atividade cerebral, o uso de 100% do cérebro. O que acontece com o pessoal que coloca que a gente trabalha, o nosso cérebro funciona a 10%, em relação a exatamente essa questão da criatividade, do envolvimento emocional. Então, é aquelas coisas que geralmente quem faz, por exemplo, engenharia, não gosta muito, né, dessa parte de humanas aí, filosofia, acha que é tudo humano. Mas a gente tem o desenvolvimento, tá? Nessa área da filosofia, inclusive aí sociologia, fisiologia e tudo mais, no meio do caminho, biologia, matemática, tudo isso dentro do cérebro, sim. Tá? Eu vou mostrar para vocês que nós trabalhamos aí com esses, com essas ligações, ou seja, essa transmissão da informação através dos nossos neurônios. E é nela que foi baseado o trabalho da inteligência artificial. Então, quando alguém falar assim, que a humanidade, ou seja, o ser humano não usa 100%, tem que entender esse 100% em relação a que referencial. Então, o Cláudio Queiroz, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele fala assim, olha, que 90% do cérebro é usado para ajudar a pensar. E os 10% restante são os neurônios que pensam. Então, olha que coisa meio complicada, né? É aquele, a questão dos 10% que todo mundo fala, é essa capacidade cognitiva, é essa linha de raciocínio que acontece no cérebro. O restante das coisas que estão acontecendo ali dentro, ou seja, o restante dessa parte biológica do cérebro, a gente usa para ajudar esses neurônios funcionarem. Então, sim, tá? Nós precisamos ter bastante cuidado quando a gente fala essas coisas. É lógico, né, que a gente brinca, a gente tem um tipo e teca, às vezes um deles ainda está dormindo, né? Tem na história também disso, por exemplo, eu acho que, se não me engano, eu não lembro, foi antes de Cristo, não sei se é 4 mil anos, tá? Que eu lembrei agora aqui, que o Aristóteles, ele fez um, ele defendeu, né, a teoria de que o cérebro era apenas secundário, tá? Que ele esfriava o sangue, né, do coração, assim, algo assim nesse sentido, né? Que quem mandava era o coração, o cérebro só servia para esfriar esse sangue. Então, é uma coisa muito doida, primeira vez que eu soube disso, eu falei, nossa, eu fiquei imaginando como que isso era na prática, né? Olhando aí, a gente olha aqueles modelos biológicos e fica imaginando como é que funcionaria o contrário, né? E, na verdade, depois aí, um médico, há muitos anos depois, tá? Não me lembro a data certa, um médico provou que era exatamente o contrário, né? Que quem comanda tudo aí é o cérebro, na verdade, o coração, ele bombeia o sangue e vai lá para o cérebro, que é o que a gente sabe, que a gente estudou, que a gente tem como verdade até hoje, tá? Porque a ciência traz isso aí para a gente. Então, o principal aí, e a mais, assim, a situação mais complicada ainda que a gente tem e que se fala que não foi estudado, que o cérebro não foi desvendado ainda, que só 10%, então ela diz respeito exatamente a esse, como é que a gente vai dizer, essa atividade de raciocínio, tá? E nada disso também pode ser, assim, aquela ciência controversa, inclusive, a gente não pode afirmar com tanta certeza, né? Os estudos estão aí e vão continuar por muito tempo, porque, como eu disse, o ser humano é uma máquina perfeita, né? E a gente não consegue desvendar ela tão facilmente, exatamente devido às interferências, os comportamentos, o ambiente social, então é, realmente é uma coisa meio complicada, tá? E vem daí disso tudo, essa questão cerebral. Por que que eu tô falando de cérebro, gente? Porque onde que eu quero chegar? Eu não quero chegar na inteligência artificial, né? Então, olha de onde que veio, onde nasceu essa inteligência artificial. Da análise do comportamento humano, tá? Se quem comanda todo mundo é o cérebro, e o cérebro é composto nessa história do raciocínio aí por neurônios, logicamente que a gente tem que entender o que que é um neurônio. Nossa, que volta, hein, professor? Eu achei que a gente ia lá pro espaço, ver aquelas coisas futuristas e tudo mais. Sim, também, tá? Mas a gente tem que entender o que que ela é pra gente conseguir montar a nossa pesquisa em cima disso. o nosso trabalho em cima disso. Entender de onde que veio essa tal da nossa possibilidade de estar aqui hoje virtualmente, tá? Então, isso tudo a gente precisa saber como é que apareceu. Então, eu coloquei essas imagens aí dos neurônios, né? Inclusive, olha, a gente consegue ver umas, por exemplo, nessa primeira imagem aqui, umas bolinhas vermelhas, tá? Tem até uma bolinha laranja aqui que é um núcleo, né? É ali que ocorrem as coisas dentro do neurônio, né? E essas bolinhas vermelhas aí, como tem aqui na outra imagem, amarelinha, onde que acontece o contato de um neurônio com o outro, vamos dizer assim, né? E a gente tem uma união de neurônios, a informação transita de um pra outro neurônio, tá? Nesse núcleo modifica-se essa informação, trabalha-se com essa informação e ela vai sendo transmitida nessa ligação de neurônios aí, no caso dessa figura aqui embaixo, dessa outra, né? Que tá mais evidente, que isso é o que a gente chama de rede neuronal, tá? A ciência até ainda fala em neural, mas lá no início da história, quando é biológico, a gente prefere usar o termo de neuronal, né? Pra dizer que é uma rede de neurônios biológicos, então a gente tem muitos disso aí. Claro, aquela brincadeira que a gente ouve do Tico e do Teco seriam só dois, né? Mas é óbvio que a gente tem bastante aí, inclusive, né? Os homens tem bem menos que as mulheres, isso tá comprovado, é lógico. Mulher raciocina muito mais, porque os neurônios são mais ativos e tudo mais. Brincadeira, tá, gente? Mas tem sempre, sim, essa colocação dos neurônios masculinos e femininos aí, tá? tem uma divergência no aspecto biológico, sim, tá? O funcionamento devido exatamente a todas as questões hormonais e tudo mais funciona diferente do cérebro masculino e do feminino. Então, olha como vocês veem que são complexos. Será que a gente vai pegar um modelo masculino pra estudar atividade neuronal ou vai pegar um modelo feminino? No que que se difere? Então, realmente é complicado esse trabalho, né? Mas a gente pega um humano, não importa se ele é masculino ou feminino, ele tem características neuronais comuns. Então, isso daí é muito importante pra gente dar o nosso pontapé aí. Aí, aqui eu coloquei pra vocês, olha, só pra gente ver que aquelas imagens lá que parecem surreais, não são, tá? Essa é uma visão de uma célula neuronal em microscópio e esse aqui é o bonitinho do neurônio, né? Então, como eu falei pra vocês, aqui nesse miolinho, olha, a gente tem o núcleo, né? A gente chama essa parte vermelhona aqui, ó, de corpo celular. Dentro, a gente tem esse núcleo e tem, lógico, aquelas organelas, né? Que a gente estudou na biologia, de organelas de uma célula e bossomos, mitocôndrias e tudo mais. Mas o que importa? A gente tem esse corpo celular, tá? Os dendritos, que são essas perninhas deles aqui e esse maiorzinho aqui que parece um rabinho é chamado de axônio. Então, os dendritos recebem a informação, tá? De outros neurônios, por isso que tem aquelas ligações e essa terminação maior aqui, ela envia informação. Aí que a gente, aproveitando essa figura aqui, nós temos essas capinhas azuis aí, que são chamadas, que é a tal da bainha de mielina, né? É, na verdade, um tecido adiposo que protege a célula, né? Permite com que essa informação flua aí numa boa. Então, a gente pode até pensar, né? E se não tivesse, a gente teria problemas. um caso, pensa, essa imagem aqui tá bem interessante, ó, essa aumentada aqui, né, ó, na bolinha. Não parece um fio elétrico? Então, se a gente tem, descasca o fio elétrico, encosta no uso, dá um problema. Se não, pode encostar, né? Então, essa capinha que a gente tem aí, de gordura, ela sempre tá aí protegendo a informação que tá fluindo, o estímulo nervoso que tá acontecendo aí, tá? Então, no neurônio biológico, se não tem essa capinha aí, ou se ela tiver algum problema, né, é o curto-circuito lá do fio, a gente tem, a pessoa tem esclerose múltipla, né? Então, olha de onde vem a esclerose múltipla. Significa que os neurônios, na hora de transmitir a informação, tá tendo um problema. Aí vai se perdendo a informação, vai fazendo outras coisas. Lógico que a gente tem aí muitas outras, definições aí que trazem pro Alzheimer também, as demências. Ah, mas por que saber tudo isso se eu tenho que saber inteligência artificial, né? Se eu quero estudar inteligência, gente, sai daí, como é que eu transmito essa informação? Então, se a gente pegar lá o robozinho, como é que eu faço o robozinho andado? Como é que o meu celular funciona? Como é que ele reconhece a minha digital? Como é que ele reconhece a face? Então, tudo isso é um trabalho desse carinho aqui, ó, tá? Só que, logicamente, que pra gente passar isso pra máquina, a gente tem que fazer uma modelagem matemática, uma modelagem computacional, tá? E essa que é a coisa legal da história. É uma coisa que fascina bastante, assim, a gente que gosta de trabalhar, porque como que a gente usa uma ferramenta que é a matemática e outra que é o computador, né, que são as linguagens de programação, que são, ó, tudo que diz respeito à ciência da computação, né, como que a gente faz algo simulando o real. Então, eu coloquei ali, ó, pra vocês, um desenho que eu fiz aqui, tá? De uma ligação, e o que é importante pra gente é essa bolinha aqui, tá? não necessariamente é uma bolinha, mas a ligação de um axônio com dendrito aí, né, ou axônios, que na verdade é onde ocorre a sinapse, é onde a informação transita de um lado pro outro, é a união, é a junção, tá? Então, é esse carinha aí que a gente tem que modelar ele biologicamente, tá? É um cara desse aqui, o que que acontece aqui dentro com a informação, ela chegou, o que que aconteceu com a informação pra ela fluir, tá? Então, no caso do desenho aqui, ela chegou aqui, ela vai se encontrar e vai continuar caminhando, sim, tá? Em tempos assim, frações de segundos, as coisas acontecem aí, tá? Então, a gente precisa entender o que que é esse neurônio. Aí eu vou fazer mais ou menos um apanhado histórico, né? Então, o primeiro neurônio matemático, olha aí, o cara lá, foi lá em 1943, olha aí, faz tempo, hein? Ainda bem que ninguém aqui era nascido nessa época, né? Senão, não sei o que a gente fazia com esse cara. Na verdade, foram dois, né? Eles enxergaram aquele neurônio e modelaram ele matematicamente. Então, surgiu o primeiro neurônio, que não era biológico, tá? O neurônio artificial. Foi aí dado pontapé pra inteligência artificial, gente. Tá? Porque se o neurônio é artificial, o que os neurônios fazem, que é o que a gente tem em relação à nossa inteligência, também veio daí. Então, olha que coisinha mais estranha, mas a gente tem o mesmo princípio, olha, os dendritos que trazem a informação, corpo celular, onde vão acontecer algumas formulações matemáticas obscuras aí, tá? Eu não trouxe assim com muitos detalhes as formulações pra não assustar vocês, porque realmente tem gente que se assusta com alguns símbolos, né? Mas a gente, importante saber que tem ferramenta que usa aí. E aí o axônio lá, que era aquele rabinho, é a nossa saída aqui. Tá? Então, esses caras aí, o McCulloch-Pitts, os dois, eles fizeram essa proposta e olha quanto tempo isso faz. Então, não é novo. É novo o que eu tô dizendo em relação à inteligência artificial que a gente vê hoje, tá? Aí sim, a novidade ela chegar até nós como ferramenta simples do nosso dia a dia. Mas já vem sendo estudada há muito tempo, tá? Aí, depois um famosão aí da computação que acho que todo mundo já estudou, né? Inclusive, vocês devem ter estudado, é o tal do Turing, né? Que foi em 1950 que ele ficou famoso aí o teste de Turing. Um pouco antes ele construiu umas maquininhas aí. Então, o que esse cara fazia, a gente tinha problemas em relação à Segunda... Tudo veio depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele tinha que criptografar algumas coisas aí para os nazistas, tá? Vamos resumir assim para ficar mais agradável, né? E aí, ele criou essas máquinas aí, a máquina de Turing, que é bem, vocês estão vendo, que é mecânica e tudo. Aí, a primeira que a gente pode dizer que é eletrônica, né? elétrica, tem um estímulo de energia e foi essa bomba, tá? Então, tudo para fazer o quê? Uma criptografia. E nesse teste, usando essas coisas aí nesse teste aí, o que ele propõe, né? Até hoje é muito usado o teste de Turing para saber quem que é homem e quem que é máquina, né? Se não conseguirmos distinguir em relação às respostas disso daí, a gente pode dizer que esse sistema é autônomo e inteligente, né? Professora, temos uma pergunta da Daniela Almeida. Quais são os principais perigos e desafios ligados à inteligência artificial? Muito bem, Daniela. Então, é o seguinte, olha, essa pergunta da Daniela vem interessante aqui, bem nessa questão que a gente estava falando da Segunda Guerra Mundial, né? E a gente sabe que, assim como eu falei lá no início, a gente usa inteligência artificial para coisas boas, que a gente fica até, assim, bem extasiado, mas também o pessoal usa para as coisas não tão boas, assim, tá? Então, surgiu a possibilidade de ter a Terceira Guerra Mundial baseada na tecnologia, inclusive, inteligência artificial. Então, aí vem essa questão, existe perigo, sim, porque a gente pode construir armas baseadas na inteligência artificial, inclusive ontem, acho que foi ontem, um olhar digital fez uma postagem de uma nota falando aí dos estudos que foram feitos em relação ao Irã, lá, que o pessoal colocou um drone com uma metralhadora, tá? Para atacar aí um cientista. Então, quer dizer, é um perigo? É. Tá? E eu vou colocar mais adiante aí que a gente tem que tomar muito cuidado de que, na verdade, o Brasil, hoje, tá? 2021, tá colocando isso daí no papel, tá? Transformar a legislação e aí que a gente entra respondendo a pergunta aí da... Esqueci o nome da moça, desculpa. Tá? E aí a gente tem, olha, os perigos, tá? A Daniela. Então, os perigos, sim, são usar essa inteligência para o mal, né? E a gente sabe que pode. Então, assim como o Turing estava trabalhando para criptografar lá na época, lá porque foi a banda dos nazistas, né? Coitado, ele teve uma história bem triste nessa relação aí, porque aí naquela época ele foi perseguido, né? Porque ele era homossexual, tudo mais, e se matou no final. Mas era um cara que hoje se ele tivesse vivido mais, teria muito mais contribuições, né? Para a nossa ciência aí. Aí fazendo esse paralelo, continuando, tá? Podem ir fazendo perguntas aí que eu vou respondendo. Aí viu o Minsk que fez a proposta do SNARK, tá? Que é a primeira calculadora neural biológica. Ah, então quer dizer que tem uma maquininha meio feia aí como ela tá, que simula um neurocomputador. Hoje a gente tem esses computadores superpoderosos, né? Naquela época não tinha 51. Então ele colocou isso aí. Olha que bacana, né? Deixa eu ver aí, que eu vou usando aqui. Aí em 56, lá na conferência de Dartmouth, o que que a gente tem? Um marco zero, ou seja, deram o nome de inteligência artificial, tá? Juntaram-se lá vários pesquisadores e uma carta que batizou, né? Essa forma de trabalho baseada na inteligência humana, usando máquinas, né? O trabalho através dos neurônios como inteligência artificial, tá? É bem interessante a gente saber que faz tempinho já que ela tá aí. Trabalhando com as redes neurais, tá? Ou seja, aquelas ligações neuronais, vamos colocar primeiro, as ligações biológicas dos neurônios. O Rosenblatt, o que que ele fez? Ele colocou uma máquina pra simular todas aquelas ligações, daquela imagem lá dos neurônios. Olha que loucura que é isso, né? Opa, parece um, é um emaranhado de fios aí, porque a ideia dele era simular, tá? Aí esse, esse sistema aí, que na verdade é um sistema que trabalha, né? Usando, hoje, logicamente, o computador daquela época não é igual o de hoje, né? Mas era um sistema que baseava nas informações que eram colocadas aí, e hoje, na teoria das redes neurais, o Perceptron, tá? Que é essa máquina aí, ele é muito interessante, tá? Depois eu vou falar mais dele. Em 58, foi criada a linguagem Lisp de programação. Aí quem gosta de programar, já quem deve ter conhecido ela, tá? Hoje a gente tem uma interface muito mais bonita, mas naquela época, né? Os computadores, a gente nem tinha computador em casa, era só computador pra ciência e tudo mais. Era desse jeito aqui, ó. Tá? E essa família, essa Lisp gerou uma outra família de linguagens. Então, olha como tudo vai caminhando, né? Vão estudando o neurônio daqui, vão colocar ele no computador, vão fazer o computador funcionar e vai trabalhando nisso, essa linguagem não tá boa, o que a gente pode adaptar, tá? E daí foi surgindo. Aí, em 59, foi criado o Checker, tá? Que aí foi o Instituto lá de Inteligência Artificial que criou essa máquina aqui, esse robozinho feioso aí, que a gente tem ele como o primeiro robô que raciocina em relação às próprias ações. é algo que começa aparecer lá nos Jetsons, né? Olha aí quanto que é 1960, faz tempo. Então, por isso que eu disse lá que a gente tinha já há muito tempo atrás, só não era popular, tá, gente? A ciência, ela desenvolve nos bastidores, né? depois a gente passa a ter essas coisas aí no nosso cotidiano. Professora, temos uma outra pergunta aqui do Luiz Antônio Ferreira de Sá e sobre um futuro próximo de uma união das inteligências, homem, máquina, pensamento em nuvem, o que a gente espera disso? Tá, então, é como eu costumo dizer, né? Eu já tratei aqui, interação homem-máquina, ok, tá? Ela já ocorre, vai ocorrer sempre. O que a gente acaba que não pode se tomar como verdade é que a máquina vai substituir o homem, tá? Justamente por aquilo que a gente colocou lá na frente. Basicamente, a gente trabalha com processamento de informações. E onde são colocadas essas informações? Nós somos seres superiores em relação às máquinas. Óbvio que a gente sabe que alguns erros, né? Que aí cai na trena perguntando o que a moça anterior fez aí, e esses erros de repente causam problemas, né? Eu coloquei depois aí até uma relação aí. E aí a gente começa a verificar que futuramente a gente vai evoluir, óbvio, mas se a legislação mundial, tá? Que em outros países a gente já tem. Não barrar algumas coisas, a gente vai ter problemas maiores. Então, é isso que a gente tem aí como resposta, né? Vai ter essa interação máquina-homem. Hoje em dia a gente pensa nos termos de trabalho, né? Vai substituir? Já substituiu? Muita gente ficou desempregada? Em alguns passos, sim, só não vai substituir aquele que mostra a sua capacidade. É óbvio que só apenas atividades corriqueiras que não exigem raciocínio muito elaborado, a gente pode usar uma máquina para fazer isso que é muito mais eficiente, tá? Mas a relação humana, a inteligência humana, que é quem comanda tudo aquilo ali, não vai ser substituída, não. Deixa eu prosseguir aqui, né? Aí em 96, a IBM fez aí, propôs aí um computador com 256 processadores que derramou o Gary no jogo de xadrez, né? Então, foi um marco bem interessante que como que o computador derrota um ser humano? Tem toda uma história sobre isso daí, gente, que cai naquilo que eu estava falando agora, que diz que ele só conseguiu fazer algumas jogadas aí diferenciadas por causa de um erro mesmo na programação, né? Mas o que que aconteceu? O erro, não, na verdade, não foi assim, uma forma de passar a perna no jogador aí, não, tá? Depois foi explicado isso daí. Esse erro que se deu e a atitude do jogador em relação à jogada da máquina que foi diferenciada. ele testou uma coisa nova que ele não estava fazendo, ele seguiu uma linha nova de raciocínio e a máquina como já era treinada acabou ganhando dele, né? Em 2002 a gente tem, olha aí, o primeiro robô doméstico, tá? O Lumba, que hoje no Brasil não é tanto utilizado, mas em outros países tem muitos daí, o pessoal tem um negocinho desse no chão de casa andando fazendo limpeza, tá? Teve, sei lá, umas 200 versões desse daí depois de 2002. O MIT que lançou, né? Aí a gente já está chegando mais próximo, que eu acho que a maioria agora que já tem, já viu essas imagens, né? Porque eu estava muito lá atrás, o Big Dog, né? Que é o primeiro que simula o comportamento de um animal, por exemplo, tinha elefante, tem um monte de outras coisas também depois que o Boston Dynamic fez, e ele anda em superfícies irregulares e carrega bastante peso, então o exército fazia muito uso dele, tá? Aí os veículos autônomos, tá? Em 2005 foi a primeira vez que o carro ganhou a corrida aí, né? Vencendo um prêmio da Arpa aí o carro. Hoje a gente tem muitas coisas, os carros funcionando, tudo andando bonitinho, né? Mas em 2005 foi a primeira vez, então estou indo rápido que essas coisas vocês já conhecem, né? E alguns outros exemplos para a gente já ir colocando algumas perguntas a mais aqui, olha, até umas dessas a gente já falou, aconteceram após 1980, porque entre 70 e 80 a gente disse que a inteligência artificial teve um período de inverno, tá? A ciência não evoluiu muito nessa época aí, exatamente também porque algumas foram barradas, né? Questões políticas, como eu sempre digo, pode ser usado para o mal também, então a gente tem que tomar bastante cuidado e o pessoal, mesmo assim, o que é conveniente às vezes, né? E o pessoal não deixava pesquisar muito, por isso que acabou dando uma paradinha. Então a primeira coisa aqui, opa, foi internet, opa, deixa eu voltar aqui, aí, a internet comercial, né? Que a maioria de vocês nem conhece, que o negócio era terrível, porque antes ela só tinha nas empresas e tudo mais, depois passou a ser comercial. Tá? As assistentes virtuais, que todo mundo já conversou com uma maquininha dessa hoje, né? Alexa, Siri, Cortana, todo mundo já conversou com essas coisas. Quem aí de vocês nunca quis dar o nó na cabeça dessas assistentes virtuais? Né? Quem não tentou, tente. Que uma hora vocês vão conseguir. Aí responde a última pergunta, né? A gente consegue interagir, mas se a gente treinar o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso para desenvolver a linha de raciocínio, logicamente, a gente vai ganhar das máquinas, tá? Os carros autônomos, né? Uma coisa mais futurista aí, também, os principais investidores, Tesla, Google, Baidu, tá? Um negócio importante que, assim, veio como um boom agora, na época da pandemia, foi o uso da inteligência artificial na saúde. Professora, temos uma pergunta aqui do Thiago Shinkai. Existe algum instituto ou empresa grande nacional de aplicação de IA? Thiago, o que você considera como aplicação? Deixa eu entender melhor a sua pergunta. É aplicação ou desenvolvimento que você quer dizer? Porque, assim, aplicação significa no que que a gente vai colocar aquela inteligência artificial que é desenvolvida. Nós temos, sim, por exemplo, a USP tem um centro de inteligência artificial, de estudos, tá? O que que acontece? Que a gente precisa de parcerias com essas empresas que têm um poder financeiro muito grande, porque tudo é muito caro. Então, o Brasil, o pessoal investe muito, mas a maioria dos investimentos que vêm são essas parcerias externas, tá? Então, essas máquinas aí, olha, eu já vou aproveitando o que tá na imagem aí, nós temos robôs, tá? Que fazem cirurgias. Esses dois primeiros aqui, por exemplo, são do hospital de Barretos, tá? O hospital do amor, né? O hospital do câncer. Essas máquinas não são brasileiras, tá? A maioria das, quem já teve oportunidade de ir lá, conhecer, parece até um centro da NASA lá, né? A gente consegue ver que o negócio é tudo meio de outros países. Israel traz as máquinas de, não, traz não, né? O pessoal vai, compra lá. As máquinas de radioterapia. Então, esses robôs aí, o DaVinci, ele não é um robô brasileiro, né? Então, a gente pode dizer assim, o Brasil ainda está muito atrás, viu? Eu, daquilo que eu estudo, não conheço nenhuma empresa unicamente brasileira, tá? Que não tem investidores de outros lugares que fazem o desenvolvimento, justamente porque o custo é muito elevado. Tá? Lógico, desenvolve como esse do meio aqui, olha, é o que foi usado agora em 2020 e 2021, tá? Isso aí é um robozinho, eu não coloquei nem o nome dele lá em cima, na parte escrita, é um robozinho que é o hospital do câncer, usou, pras pessoas conversarem com seus familiares. Fala, pô, mas era só pegar um celular, um tablet, tudo mais, mas o robô, ele simula os movimentos. Então, o estudo que fizeram aí, por exemplo, ele vira essa tela de acordo com o que vai falando, né? A cabeça da pessoa, então tem inteligência artificial colocada nisso aí, e quem desenvolveu esse aí, eu não sei dizer, porque é muito recente, tá, pessoal? Não encontrei ainda os registros aí, mas quem desenvolveu foi o próprio centro de inteligência do hospital do câncer, tá? Que desenvolveu ele. Parece simples, mas não é tão simples, o custo é alto, tá? Então, a gente tem aí, olha, esse daqui, esse outro aqui que roubou o enfermeiro, ele não é brasileiro também, né? Então, a gente precisa entender o seguinte, no Brasil, falta dinheiro, tá? Por mais que as empresas que têm um alto poder aí, as fábricas, indústrias e tudo mais, o pessoal não investe somente, né? Porque tem a pesquisa atrelada. Então, geralmente, são grupos que têm em outros países também, tá? Bom, na educação, tá? Então, esse robozinho Nau aí ficou muito conhecido por ajudar as crianças, principalmente quem tem autismo, e nas escolas do ensino, geralmente escolas particulares, tá? Escola pública raramente tem se não tiver uma parceria. O Lego Mindstorm, que ele trabalha aqui, olha, esse corpinho dele aí, ou seja, o coração dos robozinhos, do Lego, transforma, assim, a gente pode fazer vários robozinhos, tá? Mais voltado ao ensino de física, usa-se muito isso daí. Trabalha com o Arduino, uma plaquinha de Arduino, computador, programa a plaquinha, e ele faz as funções aí, tá? Andar pra frente, andar pra trás. Então, tá usando muito. Bacana também, na saúde pública, a Rosie, tá? Que ela veio inspirada lá nos Jetsons também, olha, que ela, na verdade, é um robô de combate à corrupção. Lógico, que aí ele já não é um robô que a gente já pega na mão, né? Ele é computacional. Assim como o Isabote também, que é pra violência da mulher. Então, a segurança pública aí também já tá usando essas inteligências artificiais. Graças a Deus, né? Então, tem outros sistemas aí, olha, tutoria, o Spotify, né? Plataforma de dados, gestão de empresa, ensino virtual, tudo isso que a gente tem, cai numa pergunta também que foi falada aí atrás, vai ser utilizado, tá? Algumas pessoas dizem, que eu gosto muito de pesquisar na educação também, o pessoal fala assim, vai substituir o professor? Não. Tá? Não substitui o professor. Ele substitui a forma de passar a informação. É assim como a gente tá aqui agora. Tá? Então, agora, em 2021, lá no mês 7, olha, a Câmara aprovou a votação, né? Aprovou o projeto de lei pro Marco Legal da Inteligência Artificial. Teve muito bate-papo, tá, pessoal? Teve muita coisa, muitos questionamentos desses problemas em relação aos perigos, né? Porque o que a gente faz? Aquele filme lá em Inteligência Artificial, né? Que criaram lá o robôzinho lá, simulando o humano, não sei se vocês devem ter assistido, é bastante antigo aí. Mas e aí? O robô queria ser humano. Ele começou a ter vontade própria. Então, como tem essa dúvida lá, teve essa dúvida lá na pessoa que propôs o filme, né? Porque é uma dúvida que vem desde a época da Segunda Guerra mesmo. Será que as máquinas vão dominar? Será que elas vão se revoltar contra nós? Como que a gente vai ter, assim, como a gente vai barrar essas ameaças, né? Que caem nessas perguntas que vocês já fizeram aí. Então, como que a gente vai superar essas coisas? Ainda é muito desconhecido. como eu disse para vocês, se a gente programa algo que é algo de errado, né? É complicado. Então, é por isso que está em votação. Já foi, olha, foi e voltou esse negócio um monte de vezes. Essa Câmara já fez várias reuniões, tá? Pelo menos até a semana passada, não posso dizer que eu não acompanhei talvez aí, não tive tempo, ainda estava-se muito em discussão, não tinha decidido nada em relação a isso, porque o que que, quais são os deveres frente à inteligência artificial, tá? Então, tudo isso é muito complicado. Ao mesmo tempo que se precisa dessa, de legalizar tudo isso em relação à inteligência artificial, como alguns outros países já vêm fazendo também, tá? Mas não está muito generalizado ainda, não. O Brasil também queria fazer. E surgiu isso daí devido a essa, a questão da pandemia mesmo. como eu falei pra vocês, voltou a ser muito mais utilizado, né? A inteligência artificial. Aí, pra fechar aqui, pessoal, que eu acho que já falei bastante em nós, só pra fechar, eu vou colocar o exemplo pra vocês do que eu fiz, né? Do que eu trabalhei já, como que eu venho trabalhando. Eu não tenho recurso financeiro pra fazer robozinho, tá? Então, a gente quer, lógico, quando você fala em inteligência artificial, você quer pegar os negócios que quer fazer. Então, eu fiz simulação computacional, tá? E a gente trabalha nessas três linhas. Hoje, a inteligência artificial, ela tem essas subdivisões aí, o aprendizado de máquina, e mais recentemente aí, o aprendizagem profunda, tá? O que a gente precisa entender? Que uma saiu da outra, uma é mais elaborada, essa aprendizagem profunda, ela trabalha com programação mais pesada, né? Só pra diferenciar aí, mas tá numa, como se fosse uns conjuntos, a artificial contém o aprendizado de máquina, que contém a aprendizagem profunda. E aí, a gente tem aqui, ó, na aprendizagem de máquina, precisa dos fatores externos aí, de um recurso humano, pra eu colocar uma informação aqui, a rede, né, processar essa informação, e obter a saída em relação a isso, e na aprendizagem profunda, essa parte aqui, olha, que já é de um tratamento inicial de dados, é feita pela própria rede, porque, ou seja, desenvolveu-se algo que consegue organizar os dados melhor, tá? Então, aí, nesse caso particular, no tratamento das informações, a gente tem aí, sim, que a questão artificial, tá, superou a humana. E o outro paralelo aqui que eu fiz, né, que eu encontrei na internet, em relação ao Twitter lá, né, então, como que o Twitter funcionava, e como que ele funciona. Ele funcionava, tinha aí o recurso humano, trabalhando, quando é aprendizagem de máquina, e aí, lógico, incorporando, olha que um monte, tá, de neurônios interligados, ou o que a gente fala de interconectado aí, pra obter a resposta. Se aquela política ofensiva ou não, a gente fala assim, por que que o Facebook me barrou, por que que não sei o quê, tudo é esse tipo de análise que é feita aqui, tá? Então, o que que eu fiz, olha, só pra dar o exemplo, pra vocês verem que não é fácil trabalhar com inteligência artificial, na verdade, não é nada fácil. Eu fiz um sistema inteligente pra previsão de carga elétrica, tá? Então, assim, a gente pega dados de geração, por exemplo, pode ser de energia elétrica, ou de consumo, não importa. E aí, a gente consegue prever, por exemplo, com três dias, prever o que que, quanto que vai se gastar, por exemplo, amanhã, pega o gasto de hoje e dois dias anteriores e consegue se prever o que vai gastar amanhã. Mas como que a gente fez isso? Usando o neurônio, olha aí, naquele neurônio que o McClick e o Pitts propuseram lá, tá? Tem aí uma função de ativação, que é aquilo que faz o neurônio ter o estímulo elétrico, tá? E ele vai participar aí, então essa função de ativação processa a informação. Nós temos funções, eu vou falar bem rápido, só pra vocês verem que não é fácil trabalhar com inteligência artificial, mas é uma delícia, tá, gente? Nós temos funções, tá? Esses tipos de funções que a literatura traz. A rede neural perceptron, que parecia aquele computador cheio de fio lá, aquele simulado lá, né, que a gente viu lá atrás, é um monte de neurônio interligado aí, tá? Então a rede perceptron é a mais eficiente. Nessa figura aí, não vou entrar em muitos detalhes, tá, pessoal, que isso aí é muitíssimo elaborado. Cada imagenzinha dessa daí é uma fórmula matemática muito duvida, não vou colocar pra vocês, não. Tá? Mas isso daí é um algoritmo de treinamento. Algoritmo? Computador? É, gente, isso daí o computador faz. Eu só fiz o desenho. Então a gente coloca a informação na primeira camada aqui, ó, essa camada vai transmitir essa informação, vai passar pela função de ativação, vai verificar se tá com padrão muito próximo, analisar erro. Enquanto tiver muito distante, o erro for muito grande, ela vai fazendo o processo de treinamento desse neurônio. Olha que loucura, né? De onde veio isso? Do nosso neurônio real. Tá, gente? Então é tudo. Por isso que a gente, eu não tenho como falar de inteligência artificial sem falar de neurônio. Tá? E é isso que a maioria não entende. Todo mundo quer o negócio futurista, né? E aí acontece isso nas todas as camadas até sair a informação. Tá? As funções que eu gostei de trabalhar aí, né? Acabei verificando o que daria pra usar. O pessoal da literatura e da inteligência artificial, das redes neurais, usavam a gaussiana. Aí eu fui procurar outras funções de base radial pra usar. Então eu tenho essas outras quatro aqui. Ah, isso é matemática aí. Eu sou matemática, então eu tive que fazer uma pesquisa matemática aí, bem árdua nessa área. Fiquei muitos anos pesquisando essas funções, tá? E ainda propus duas funções. Essas aí eu que inventei, digamos assim, né? Então além de trabalhar aí com essas loucuras das redes neurais, eu também fiz algumas coisas, umas contribuições matemáticas aí. Tá? Então de outras duas funções eu coloquei essa. Tudo isso passa nos meus neurônios, tá? Você processa nos neurônios. Só pra gente ter uma ideia, as funções, as derivadas da função. Que a gente usa naquele processo roxinho lá. Então, pessoal, se não gosta de matemática, vai ser meio complicado. E aí a gente tem que programar cada funçãozinha dessa daí. Ah, mas o que tem que fazer ainda naquele algoritmo de treinamento? Aquilo que eu disse que eu não ia explicar. Tem até derivada parcial lá, gente. Então, quer dizer, é fácil trabalhar? Não é. Tá? Por isso que eu disse, quando perguntaram do que vai acontecer daí pra frente, não tem como uma empresa sem um cientista desenvolver coisas relacionadas à inteligência artificial. Tá? Porque a mão de obra tem que ser especializada. Então, pra gente entender, olha, a professora fez tudo muito colocado aí, é... Coloca as variáveis temporais aí, tá? De carga elétrica, a rede processa e faz a previsão da carga de uma hora à frente. Tá? Pode ser hora, pode ser dia. Nesse caso aí do exemplo, eu coloquei como sendo hora. Então, previsões são feitas? Aquela previsão de tempo lá, é feito assim? Também usa. Por isso que é previsão, tá, gente? Porque tem margem de erro. Aí vocês falam assim, estatisticamente foi feito. Então, estatisticamente a gente consegue uma margem de erro maior do que através de inteligência artificial. Tá? Então, aqui só pra colocar pra vocês que eu usei essa janela aí de temporal, né? três horas antes, previ a hora corrente, ou, desculpa, a hora corrente três horas antes, previ a hora posterior. Olha quanta coisa a minha rede neural artificial, ou seja, a minha inteligência lá no computador, tinha que ajustar, que a gente chama de parâmetros, tá? Número de neurônios camada, de camada, taxa de variação, momento, centro, tolerância. Tudo isso, na época que eu, esse exemplo aí, na época que eu trabalhei, isso era manual. A gente tinha que colocá-la, ditar no programa pra ver que resposta que ele dava. Tá? Então, não é, seria interessante que eu tivesse um robozinho que fizesse isso pra mim, né? Aí aqui, olha, depois que aquela rede, tá? Aquele esquema doidinho lá fez o processamento, tem que analisar a resposta. Então, analisava-se através do computador. Tempo de processamento, ganho de tempo, erro percentual médio absoluto e erro médio. Tá? Então, a gente tem, ó, um por cento. Então, todas elas estão aqui, ó, um, dois, muito menor do que estatístico. Tá? Estatístico é oito, nove, dez, mais por cento. Essas mesmas comparações aí. Então, gente, a inteligência artificial tá revolucionando a ciência, sim. Então, a gente consegue hoje modelar alguns módulos aí pra fazer isso melhorar também, tá? Eu coloquei aí o gráfico só pra mostrar que a curva real, tá? O que foi consumido lá, o que foi gerado. Essa azul e essa vermelha é a que a minha rede neural, ou seja, a minha inteligência artificial fez. Então, tem um errinho aqui, ó, em algum momento. Mas o que que pode atrapalhar? Todos os fatores ambientais, tá, pessoal? Então, assim, a inteligência artificial, ela ainda não sabe lidar muito bem com esses fatores que a gente diz aí cognitivos, emocionais e tudo mais. Então, tem informações que interferem nas respostas ainda. e a gente precisa verificar isso, tá? Então, pra gente fechar aqui, eu coloquei assim, eu gosto muito do, de algumas coisas que o Steve Jobs coloca, né? A tecnologia move o mundo. Eu sou, assim, apaixonada por tecnologia desde sempre, tá? E eu gostaria de ter mais recursos pra obter mais coisas, pra investigar mais coisas, trabalhar com mais coisas. Queria ter mais tempo, queria que eu já tivesse umas 50 horas, seria ótimo. mas a gente ainda tem que estudar muito, tá? Então, a inteligência artificial, ela traz muito, tem umas luzes no fim do túnel que a inteligência artificial pode suprir, mas a gente precisa sempre ter o trabalho com esses problemas aí, tá? Então, esse negócio do pessoal querer usar um drone com uma metralhadora pra matar alguém lá, é complicado, tá? Depois vocês procuram aí que devem saber, é no olhar digital que saiu isso aí, tá? Essa análise. E outra coisa também, aproveitando que tem aí, o pessoal fala muito, é aquela questão, assim, né, do filme de criar esses humanoides aí que eles falavam. E se ele criar, ele desenvolver a sua própria inteligência e matar a gente? O que vai acontecer? Então, teve uma empresa aí que liberou, que hoje em dia, mais fora do país aí, a gente tem essas, esses robôs que trabalham, né, que fazem bastante coisa dentro da casa aí, e até tem a aparência humana, né, porque eles têm muita tecnologia pra fazer isso, muito recurso financeiro. E aí, deixou em aberto pras pessoas meio que treinarem esses robôs com a característica que elas quisessem. E aí, teve um homem que colocou lá, roubou as características da noiva que tinha falecido, né. Aí, eles repensaram muito aí também e acabaram desligando a tecnologia porque tinha alguns itens contrários, né, que poderia estar dando problema aí. Porque é o que eu tô dizendo, a máquina só sobressai naquilo que é, que a gente não precisa da nossa inteligência em relação à cognição, em relação à parte emocional, porque isso a gente ainda não conseguiu, né. Se eu acho que vai ser possível um dia, não sei. Eu não sei nem como é que isso funciona no cérebro. Até onde eu tô acompanhando, as pessoas não conseguem essas emoções, como é que você coloca, como é que uma emoção trabalha dentro do cérebro. então isso ainda é meio complicado. Então, esses filmes trazem, né, ah, o robô chora, o robô quer ser gente, o robô isso, o robô aquilo, né, porque a maioria traz robôzinho. O filme de superinteligência, não. Já era uma coisa mais real mesmo, que ele é novo. Então, fala lá, a inteligência dominou o mundo, né, alguém fez, ela aparecia nas máquinas, televisão, ligava o celular sozinho, comandava tudo, né, em vários países e tudo mais, aí tentaram desligar tudo. E, ou seja, será que a gente vai retroceder por causa das coisas ruins? Espero que não. Então, a legislação vai estar acontecendo aí para que ninguém se tente propor coisas para o mal, né, mas sempre tem, a gente sabe que a vida é assim, se não tivesse, não ia ter problemas de crimes e tudo mais, mas graças à evolução da tecnologia em todas as áreas do conhecimento a gente está colocando aí. Aí, eu deixei aí, olha, fiz uma brincadeira, né? E aí? Tá? E há de inteligência artificial. Vai encarar? Então, minha pergunta para vocês, e aí, vocês querem tentar trabalhar nisso daí? É, então, vocês viram aí o tanto de coisas envolvidas, a quantidade de incertezas que a gente tem, tá? Eu gostaria muito de chegar aqui e falar para vocês, olha, assim, 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 assim. Não, a quantidade de incertezas é muito maior do que as certezas, porque é tudo desconhecido, tá? Propõe-se uma coisa que daqui a pouco ela mudou. Então, assim, por quê? Porque é o comportamento humano. Então, é tudo desconhecido. E aí, a gente envolve as três linhas, né, as três áreas do conhecimento aí, que eu não gosto de falar que é três áreas, é ciência mesmo, mas a gente sabe que o trabalho é muito árduo, demora muito tempo, só que a esperança de que as coisas melhorem é muito boa, tá? Só aqueles robôs que fazem cirurgias lá, é fantástico, porém, cada cirurgia é super cara, né? Pega 18 mil reais, um procedimentozinho. com certeza, professora. Bom, acho que você estapolei aí, né? Não, tudo bem. É que você deixou o vídeo inteiro. Era muito importante a temática, né? Teve algumas dúvidas aqui que a gente deixou para a última, Para não atrapalhar também a sua linha de raciocínio. Isso, não, pode ir, pode ir. A gente vai começar agora com o Guilherme Pedroso. Professora, a senhora mencionou muito das potencialidades da inteligência artificial, mas o que ele, o que ela ainda não pode fazer. Eu acho que ele quis dizer assim, que ela vai estar fazendo num futuro próximo, né? Bom, então, o que todo mundo quer, né? Quer dizer, todo mundo, entre aspas, né? A gente gosta das nossas comodidades aí. Então, nós gostaríamos que a inteligência artificial realmente fizesse tudo o que o ser humano faz, né? Mas como eu coloquei, ainda nessas questões cognitivas, de raciocínio lógico e tudo mais, não se consegue programar a inteligência artificial, né? Programar essas coisas aí para trabalhar justamente por causa dessas incertezas. Como que funciona? Baseado no desenvolvimento humano. Faz-se um treinamento baseado em dados humanos, porque toda a inteligência artificial é dado. O que é dado? Informação, tá? Então, toda informação que já se baseia em algo. E aí, o que a gente tem de novidade aí para essas coisas, né? Hoje, a gente tem as internets ultra rápidas aí, mas tem influências no meio. Então, o que você está propondo são coisas para terminar o ruído, né? Ou seja, as coisas que interferem naquilo que a gente está desenvolvendo. O exemplo da internet aí, como é que faz? A gente tenta tirar todas essas questões, né? E, não sei, de repente o pessoal fala, tem gente que pergunta sobre a minha mãe, mas esses carros autônomos vão chegar no Brasil? Eu creio que sim. Tá? Mas isso que a gente fala, anda, vira direita, vai esquerda. Por que não? É referencial, é mapa, tá? É GPS. Então, a tecnologia já tem. Então, se a gente ver na agricultura, já tem. O que não tem é as coisas muito acessíveis ao que a gente está trabalhando, né? A gente quer, como cidadão comum, a gente quer as coisas na nossa mão, né? E aí, eu não sei, o que seria? O que a gente quer para nós, né? Qual a comodidade? Eu quero aquela casa inteligente? Já tem, né? A Alexa, ela faz algumas coisas dentro da casa, acende, apaga a luz. Então, todo mundo tem, não, porque é um sistema caro, mas a gente tem algumas pessoas no Brasil que tem. Então, vai sim, cada área específica, de aplicação, vai desenvolver. E eu acho que para um futuro muito próximo, a gente já vai ter muita coisa boa aí. O maior problema que a gente tem é esse entrave da parte financeira, né? Os custos de produção das coisas. Inclusive, para chegar no cidadão comum, o custo de aquisição é muito alto. Como eu disse desses robôs que operam, ele custa caríssimo, em torno de milhões, Três milhões. Então, é muito caro, uma máquina dessa é muito cara, como a gente vai ter? E, infelizmente, aqui no nosso país, as questões, elas vêm mais do setor privado. Então, é doação e tudo mais para conseguir obter. É bem complicado, gente, bem complicado. Eu não posso dizer com certeza como é que vai caminhar. Das coisas que eu vejo, eu leio, eu até acabo ficando confuso em relação a isso. Porque, assim, a gente sabe da dificuldade que é fazer alguma coisa, tá? A dificuldade que é colocar essas coisas em prática. Aquele robôzinho nao na educação lá, ele custa cinco mil, ele está custando. Como é que cada escola vai ter um por sala, por exemplo? Não consegue, só se um setor privado que conseguisse colocar isso aí. Então, é difícil, é bem difícil mesmo. Certo. tem o João Vitor Camargo, ele fez a seguinte pergunta, qual a diferença entre inteligência artificial e machine learning? Bom, é como eu disse, eu coloquei até naquele exemplo do crânio lá, a inteligência artificial é a área ampla, tá? Então, dentro dessa área que é mais ampla, que ela trabalha, por exemplo, com coisas não relacionadas à aprendizagem de máquina, ela trabalha com coisas menos computacionais, com coisas mais simples, digamos assim, a gente vai restringindo, é João Vitor, acho que foi? Então, a gente tem esse trabalho aí, vamos dizer assim, como que eu falo de modo de ciência muito técnica? A gente coloca a inteligência artificial como a mãe de todos, é João Vitor, como a mãe de todos. Ah, a aprendizagem de máquina ela restringe, ela faz os algoritmos, que reconhece os padrões, tá? Mas aí a gente tem a... Quem coloca essas informações ainda é o recurso banco, que é diferente do aprendizado profundo, né? Da aprendizagem profunda aí. Então, ela abrange tudo, as coisas mais simples, aquela questão que a gente vê lá desde os neurônios. Já o aprendizado de máquina trabalha mais específico com os algoritmos. Certo. O Juliano Ferreira fez a seguinte pergunta, qual programa ou linguagem de programação eu devo aprender caso queira aprofundar mais nos estudos de inteligência artificial? Bom, qualquer linguagem de programação, tá? Hoje em dia o pessoal não gosta muito de trabalhar com as mais estruturadas, né? Mas, o que eu disse, imagine que aquele esquema que a gente viu lá do neurônio, da rede neural, por exemplo, ou, sei lá, a gente vai estudar por outra linha lógica nebulosa, matina de estado líquido, outras coisas que tem, né? Outras técnicas de inteligência artificial. Você tem que modelar ele matematicamente, tá? Lógico, o computador entende através de operações, né? Funções de decisões e operações. Então, qualquer linguagem que a gente consiga estruturar, a gente consegue trabalhar. Porém, a interação, hoje em dia, ela vem muito mais, o pessoal gosta muito mais daquelas que a gente tem com orientação a objetos, que a gente consegue verificar, né? Mas, assim, eu, eu particularmente gosto, é que eu tô dizendo, não desenvolva essa parte física, tá? Os robôs aí, justamente no trabalho, não tem nenhuma parceria com nenhuma empresa e tudo mais. Passou a parte computacional, como o Juliano perguntou. Então, a gente trabalha com C++, Delphi, né? Inclusive, até o MATLAB para fazer algumas, alguns gráficos e tudo mais, análise gráfica. Mas, qualquer uma que tiver programação estrutural, a gente pode trabalhar inteligência artificial é a modelagem, não importa. Eu, particularmente, eu gosto mais C++, né? É uma... Mas aí fica a critério de cada um. Porque, realmente, hoje em dia, tá na moda, né? Os alunos gostam, assim, quem gosta de trabalhar, ah, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo, porque ela é mais bonitinha, escreve-se mais fácil, não tem uma lógica computacional muito elaborada e tudo mais. Então, isso depende. A Amanda Santos Silva tá fazendo a pergunta, quais são as linguagens mais utilizadas para escrever um algoritmo desses? É, do de previsão de carga. Seria. Então, Amanda. Assis, o quê? Inteligente. Eu não entendi essa daí. Assis, né? Assistente. Ah, obrigado. Vai porque ficou sempre errado, né? A gente erra, tá vendo? A máquina ainda não conseguiu fazer com que a gente escreva certo. Sem a gente corrigir. Né? Em alguns casos só. Então, essa, essa, dessa previsão de carga é a mesma, é a mesma resposta para outra pergunta, né? O que é importante a gente entender? Qualquer linguagem computacional, ela consegue, qualquer linguagem elaborada, tá? Que faz a programação estruturada. Ela consegue fazer fazer essas modelagens de inteligência artificial. Porque a gente tem que abastecer com informações, ou seja, com dados. O pessoal chama de banco de dados, eu falo que é base de dados, né? Que aí é outra questão que depois tem, né? Em outro momento, de repente a gente discute aí, o pessoal da computação mais, que chama tudo de banco de dados, né? E aí, o que a gente tem? Programou-se uma lógica estruturada, esses dados são alimentados nessa lógica, e a gente obtém essa resposta. Eu programei, por incrível que pareça, eu sou um pouco, né? Apesar de não parecer, eu já tenho uns 200 anos, então, eu usei o Fortran pra fazer isso daí. Eu falo assim, nossa, professora, o Fortran é uma coisa arcaica. É, mas eu me senti mais à vontade porque eu queria fazer uma programação menos simbólica, né? Então, eu sei mais, mas ele é mais simbólico, por exemplo. Então, a gente usa na engenharia, a gente usa muito ele, mas eu preferi escrever. Então, o Fortran, ele tem a escrita desse algoritmo que passa a ser um programa computacional mais próximo, né? Aquela coisa escrita do algoritmo mesmo, e eu queria fazer bonitinho lá pra entender, pra que a hora que a gente conseguisse ler o código, a gente conseguiria entender o que tava acontecendo. Lógico, com um monte de explicações e tudo mais, né? Agora, não é, gente, é extremamente complicado a gente falar assim, usa essa, usa aquela, né? Eu não sei dizer, posso ser bem sincera, porque sempre assim, com as pessoas que eu conheço que trabalham, cada um escolhe uma e vai e faz, tá? Então, não sei, né? Aí vai, vai do gosto de cada um. Certo. Professora, nossa última pergunta, então, que vem do Luiz Antônio Ferreira de Sá, o que se conhece do projeto da Neuralink? Eu acho que, tá perguntando pra senhora, né? O que a senhora conhece do projeto do Neuralink, que criou a interface que conectará o cérebro a redes, através de um chip implantado? Então, né? Eu sei muito pouco desse projeto, eu achei interessantíssimo, mas é como eu digo sempre, né? Quando a gente trabalha com experimentação humana, a gente tem que ter muito cuidado com o impacto que isso vai trazer, né? Então, eu procuro, não é uma coisa que eu fico muito preocupada em, dizer assim, com expectativa em relação a isso, justamente porque eu tenho essa questão dos cuidados. Eu não sei dizer, mas a gente tem os sensores, né? Os sensores que medem os estímulos neurais. Então, a captação desses estímulos neurais são dadas através desses sensores ligados ao cérebro humano, né? É a mesma história, a gente vai captar a informação, mas quem que vai transmitir essa informação? Os estímulos sensoriais humanos, né? Então, eu não sei como que isso vai funcionar ainda, é outra questão que também é meio complicado da gente lidar. É uma coisa que a gente tem que acompanhar melhor ainda aí, mas é como eu falo, eu tenho um pouco de receio quando a gente já vai trabalhar com a questão humana, né? Certo. Porque a gente, somos seres humanos dotados de vontade, sentimentos e tudo mais, é complicado frustrações em relação ao resultado disso aí. Visto aquele negócio do teste da verdade lá, né? Se a pessoa está falando da verdade ou não, mais ou menos nessa questão, como é que é feita essa análise, né? Então, nesse caso, o Neuralink, tem que tomar bastante cuidado mesmo. Não sei dizer, viu? Professora, me permite fazer uma última pergunta? Sim. Eu vou responder. Como que o uso da inteligência artificial pode nos afetar no mercado de trabalho, uma vez que pode substituir a forma humana de resolver os problemas? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado no que diz em relação a substituir a forma humana, tá? Porque a gente, o mercado de trabalho, a gente costuma, é porque é um tema muito amplo, mas a gente costuma ver só nessas questões das máquinas. Mas, na verdade, o trabalho com dados, por exemplo, na administração, análise de custos, tudo mais relacionado a esboça de valores, né? Eles são softwares que trabalham, tá? Não são robôs, vamos colocar assim, né? Então, a gente tem aí, assim, um ganho muito sugestivo em relação à parte financeira, certo? Porém, o que eu disse, vai ter que ter sempre uma pessoa por trás disso aí, tá? A gente ainda, pelo menos pelo que o estudo sempre fala, a gente ainda tem que ter o controle desses sistemas. Ele não pode fugir do controle humano, tá? Então, esse impacto, Nana, eu fico, assim, muito triste com o pessoal falar assim, ah, eu não vou conseguir trabalhar porque a máquina vai me substituir. Eu já ouvi muito isso, talvez vocês já tenham ouvido também, não sei. Quem disse que a máquina vai te substituir? A sua capacidade de raciocínio lógico de dedução não pode ser substituída porque você evolui com o tempo, com o ambiente e tudo mais. Óbvio, a gente sabe que muitas pessoas hoje, o comodismo, o sistema educacional, ele vem empodando as pessoas, ninguém quer estudar mais, ninguém quer desenvolver mais. Só que, ao mesmo tempo, a inteligência artificial está se desenvolvendo em contrapartida, inclusive. Então, como é lógico essa pessoa que não se qualifica, essa pessoa que não trabalha, essa pessoa que não investe no seu próprio raciocínio, ela vai ser substituída a partir do momento que uma máquina conseguir fazer aquilo que ela faz e de uma forma mais rápida. Então, vai, já está acontecendo? Já. Eu, por exemplo, tive alunos aí, pessoal, que estavam fazendo agronomia, falavam assim, olha, eu trabalho na usina, professora, eu só seguro o volante do trator. É uma máquina lá, eles chamam de trator, mas é uma daquelas máquinas que são guiadas por GPS, tem ar-condicionado, então tem toda a tecnologia que que ele faz, ele só segura o volante quando passa, assim, algum desnível do solo e ela sai um pouquinho da rota. Do caso contrário, é tudo computacional, né? Então, assim, ah, eu precisava de dois, três, eu fazia, realmente, agora, a máquina substitui. Então, eu costumo dizer assim, ó, ela vai substituir o trabalho braçal, tá? A parte que a gente usa, a nossa inteligência, a gente propõe coisas novas, a gente analisa situações com uma forma de pensar muito mais elaborada, e isso não vai substituir, mas é lógico, né? Se a gente pensar naquela questão de que no jogo de xadrez, lá naquela época, o cara perdeu, a gente tem que pensar assim, até que ponto eu estou desenvolvendo? Então, quando eu digo assim, sempre para os meus alunos, né, ou para o pessoal que eu converso e tudo mais, eu falo assim, gente, não para. Quando a gente para, as nossas sinapses vão deixando de acontecer. Então, quer dizer, os nossos neurônios não estão em atividade, nós não estamos aprendendo, nós não estamos trabalhando, aí é óbvio que uma máquina pode ser, sim, superior a nós, tá? E a humanidade está muito desgastada em relação a isso, ninguém acha que tem que ser, eu sou assim e pronto, mas se a gente não evolui em relação ao nosso aprendizado, é óbvio que as evoluções tecnológicas vão superar, sim, mas a gente, graças a Deus, a gente tem muita gente ainda que gosta de estudar, que gosta de trabalhar como todo mundo que está aqui, olha, é bem interessante, então, acho que não vai ter maiores problemas quanto a isso, eu acho, né, porque como eu digo, quando a gente fala de ciência, é tudo um machismo, porque a gente tem o nosso ponto de vista também, né, em relação às coisas que vêm aí, porém, a gente não pode perder a esperança de que as coisas sejam feitas para o bem, então, ninguém tem que perder emprego para que alguma coisa faça aquele trabalho, mas isso já vem da história da revolução tecnológica, né, e as máquinas foram substituindo o trabalho humano nas questões braçais, como eu venho falando, né, então, aí tá, substituiu aquela pessoa, então a pessoa vai lá e se qualifica, a ideia é essa, né, então se o cara lá capinava lá com a enxada, depois construíram uma máquina, o que ele teve que saber? Operar a máquina? Então a gente tem que fazer isso hoje, então a Yataí, ela tá, ela vai, por exemplo, naquele caso do robô cirurgião lá, né, ela vai substituir a cirurgião? Não, quem que vai deixar a máquina trabalhando sozinha, gente? E numa hora que ele tem que decidir uma situação lá, que ele sabe daquilo, que ele trabalhou, ele sabe como funciona a máquina, não como que ela vai decidir. Então geralmente eles são acompanhados, tá, tem um daqueles robôs que eu coloquei, que ele é a distância, tem, o médico fica a quatro metros, trabalha através de lentes, né, de câmeras microscópicas lá, e aí ele manipula uns bracinhos assim, e o braço robótico faz. Agora a gente vai deixar o robô operando sozinho? Quem é que vai ser operado pelo robô sozinho? Acho que ninguém, né? Não dá, não dá. Sei, se bem que hoje em dia alguns médicos também é meio complicado, como que eu tô dizendo. As pessoas não estão, assim, elas não têm essa visibilidade de que se a gente não evolui enquanto estudo, tá, enquanto desenvolvimento de inteligência, a gente também vai ficando pra trás. Qualquer área da ciência, tá, gente? Então esse exemplo do médico aí é porque a gente fica meio, meio ocupado, né, que médico a gente morre, eu falo assim, a hora que a gente tem o risco de morrer, a gente fica preocupado. Mas, ah, se o médico não estuda, ele vai ficando defasado. Ah, então inventam alguma tecnologia pra substituí-lo, né, já pensou? Eu fico assim com receio, porque esse medo que a gente tem, isso que tá sendo discutido no Congresso, ele é, ele vem desde a Segunda Guerra Mundial. E se um robô desse, por um erro, de repente, que a gente sabe que quando a gente programa pode acontecer algum erro de decisão lá, ele faz alguma coisa errada. Ele vai querer operar, corta outro lugar que não pode, e aí, né? Então, por isso que eu falo, não, eu creio, tá, eu, na minha humilde opinião, que nunca vai substituir quando a gente diz respeito ao que a gente desenvolve em relação à nossa inteligência, né? Com certeza. Professora, já vai pra uma hora e meia na nossa conversa, como o tempo passa, né? Então, mas eu, e eu fico umas três, quatro horas falando, então me barra aí, eu esqueci de falar que era pra me barrar. Não, tranquilo. Professora, nós aqui do, do CAECA, gostaríamos de agradecer a presença da senhora aqui, juntamente com a gente, tirando dúvida do pessoal, motivando a gente, a continuar nesse caminho, né? Que é um caminho que tem tudo pra dar muito certo pra gente. E, com todos os agradecimentos, certo? Fique com Deus, saúde, boa sorte, professora, muito obrigado pela sua presença, tá certo? Bom, eu que agradeço, né? Agradeço o convite. Eu sei que, assim, pra falar de inteligência artificial, podia ter falado de uma forma mais, pegar um ponto específico, mas eu quis colocar pra vocês de uma forma mais aprangente, é um assunto extremamente complexo, grande, a gente ficaria aqui horas e horas e horas e dias falando, né? Mas eu espero ter conseguido pelo menos, assim, dar uma pincelada e mostrar que é legal, que é gostoso trabalhar com isso, que o resultado é gratificante, tá? E eu acho que, assim, eu gostaria, deixei aquela questão no final, vai encarar? Eu acredito, sim, que algum, né, algum de vocês que estão assistindo aí, possa tentar investir nessa área, porque é uma área muito promissora, ainda com a pandemia agora, tá sendo muito discutida, eu acho que é bastante interessante, vai ser uma área que os engenheiros vão, tá, e querendo ou não, vão ter que trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, tá? Então, que ficou de problema depois, assim, ficou faltando, sei lá, devendo uma outra coisa, a gente discute mais, de repente, umas coisas que a gente não conseguiu responder certinho, a gente pode discutir futuramente, né, como eu disse, aí, é uma incerteza, e a gente vai sempre aprendendo todos os dias, e o que eu quero deixar aqui para todo mundo, nunca deixem de aprender, gente, isso é o mais importante, o nome inteligência artificial tá aí, mas a gente tem inteligência real, isso vai de cada um de vocês, tentem aprender sempre, tudo que vem de informação, transforma em aprendizado, isso é muito bom, muito bom mesmo, e eu quero, assim, agradecer ao pessoal que fez o convite, né, acho que, todo o trabalho árduo aí para fazer um evento de qualidade como esse, vai ser recompensado, né, e eu quero deixar, assim, deixo à disposição, quiser discutir alguma coisa depois, meu contato tá aí, olha, tá, e agradeço mesmo de coração por poder ter participado, participado aqui com vocês, não sei se eu atingi o que vocês queriam, mas a gente vai contribuindo sempre aos poucos para chegar numa, né, numa, pelo menos uma discussãozinha para colocar a sementinha lá na cabeça de vocês. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço, você. Lembrando a vocês que estão assistindo a palestra aqui da gente, que mais tarde, exatamente às 19 horas, a gente vai estar com a palestra da Erika Prado com análise de dados e mulheres no automobilismo. Então, vai ser uma palestra bastante interessante, conto com a presença de todos vocês. E até lá. Obrigado. Até mais, gente. Tchau. 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 Tchau.